que prova sensacional que a MotoGP nos brindou nessa madrugada de domingo, uma prova que quase não saiu, é verdade, ficamos quase duas horas na nossa live aguardando a hora da narração da corrida e a chuva continuava e realmente a chance era muito pequena da corrida acontecer e acabou acontecendo, talvez graças a essa mulher que você está vendo aí na foto, quem assistiu sabe o que eu estou falando, e não graças ao Quartararo que fez algo parecido aí, mas isso aí é só para render meme para a internet mesmo, porque fato real não é contra a chuva, brincadeiras à parte, vem comigo mais informação chegando importante com relação a tudo que aconteceu lá na prova que coroou Miguel Oliveira como vencedor na chuva, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários aqui para você sobre motociclismo e daqui a quinze dias tem mais GP da Argentina para você, e Miguel Oliveira conquistou o domingo sua quarta vitória da categoria principal na MotoGP, numa corrida completamente sobre o asfalto molhado de mandalica, o piloto português conseguiu isolar-se da concorrência, contudo, importante isso aqui, interessante, olha só, durante a parte inicial Oliveira teve a companhia de Jack Miller, que ajudou o português a ter referência mais concreta, especialmente em termos dos pontos de frenagem, pegou a colinha do Jack Miller, olha só, abre aspas, ele disse, para ser honesto, foi bom ter o Jack Miller durante um par de voltas, porque consegui construir uma referência a nível de frenagem, ele estava frenando um pouco mais tarde do que eu, e eu compreendi de imediato o quão longe eu conseguiria ir, sem assumir muitos riscos, ou sem alargar trajetórias, depois foi uma questão de gerir um pouco a traseira, a moto estava afinada, de forma perfeita, para essas condições, senti-me muito bem com a moto, quando não tínhamos uma pista tão molhada, e a equipe fez um trabalho fantástico ao me dar uma moto boa para pilotar, palavras então do piloto da KTM, ao microfone da MotoGP.com, Miguel Oliveira destacou a ideia de que também esperava ser competitivo no piso seco, olha só, ele encerrou dizendo, também senti-me bastante forte no piso seco, mas nessa condição era um território mais desconhecido para todos, porque a corrida é muito mais física, os pneus desgastaram-se um pouco mais, então era algo que iríamos descobrir, mas senti-me bem em qualquer uma das condições, palavras então do Miguel Oliveira, após a vitória. Também quero seguir aqui no vídeo, para quem está chegando até aqui, quem ficou até o fim do vídeo, vai levar um bônus, dois bônus na verdade. O primeiro, as palavras do Jack Miller, olha só, o Jack Miller que acabou a corrida em quarto lugar, atrás do John Zarco, e ele não estava exatamente muito feliz com isso, olha só o que aconteceu com o Jack Miller, o motivo, segundo ele, Fábio Quartararo, o piloto francês perdeu posições no início da corrida, e durante o trajeto conseguiu recuperá-las até chegar ao segundo lugar, posição que ele terminou na corrida. Ao longo do caminho, ele se deparou com o Jack Miller, que parece não ter gostado das manobras de ultrapassagem usadas pelo El Diablo para roubar sua posição, pelo menos é o que ele afirmou perante a mídia no final da corrida no circuito internacional de Mandalica. Segundo o próprio piloto, Quartararo o tocou durante a ultrapassagem, ele disse, eu tinha acabado de passar por ele e naquele momento ele bateu minha perna. Ficou bem claro, é a mesma coisa que ele fez com o John mais tarde. Osarco, não acho que seja necessário fazer algo assim quando alguém acaba de te ultrapassar, acelerar assim contra o pneu dianteiro, palavras do australiano. Miller garante que vai falar sobre isso com Quartararo. Falarei com prazer com ele sobre isso, não é a primeira vez que ele faz isso, ele foi visto mais tarde com o John. Ok, a Yamaha é uma moto que gira muito bem, mas isso não significa que você pode abrir o acelerador e ir direto para a minha roda traseira, então eu vou cair, não acho justo. Palavras do piloto da Ducati, a imprensa no final da corrida, botou leia na fogueira. O que mais intrigou o Jack Miller foi a atitude do Fábio Quartararo no início da corrida, quando a situação era muito complicada na pista. Ele encerrou dizendo, ele foi direto para mim e me acertou do macacão. Ficou claro que eu tinha um ritmo melhor do que ele naquele momento. Eu estava subindo do nono lugar, ele largava da pole e eu ultrapassava. Acho que foi um risco desnecessário ser o início da corrida e me acertar na perna daquele jeito. Protestou, então, o piloto australiano Jack Miller. E para fechar o vídeo, prometi mais um bônus, então vem chegando ele, Mark Marques. Depois de tudo que aconteceu, da queda fantástica, entre aspas, que o Mark Marques protagonizou, certamente uma das piores da carreira dele, embora não tenha ficado com lesões ou demais mazelas. Mas em comunicado, o piloto da Honda explicou sua decisão, olha só, abre aspas. Inclusive, durante a prova, veio a informação, durante ainda o tempo pré-prova, enquanto chovia bastante, veio por internet a notícia de que ele estava zonzo, mas estava bem. Falamos sobre isso durante a nossa transmissão. O Marques falou na sequência, o que posso dizer? Não foi nosso melhor fim de semana, tivemos dificuldades e problemas desde o início. Foi uma grande queda no warm-up esta manhã, talvez uma das maiores que já tive. Tive que ir para o hospital local e, embora não existem problemas sérios, foi decidido que não deveria correr. É claro, uma pena, mas a melhor decisão, fecha aspas, então não correr, segundo o Marques, foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. Chegou até aqui? Gostou então, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, vídeos diários aqui sobre a MotoGP e o motociclismo para você. Lembrando que daqui a 15 dias tem o GP da Argentina, estaremos lá ao vivo para você e também está chegando a hora do Mundial Superbike. Também será transmitido aqui pelo nosso canal, o Mundial Superbike, que abre as portas da temporada 2022 com o GP do Aragão, de 8 a 10 de abril. Daqui também há duas semanas, junto com o GP da Argentina, tem o Mundial Superbike e estaremos lá com certeza contando tudo para você. E aí